Onde você está? Onde você estava? Onde você estava? Onde você estava andando por aí Cabra safado você estava namorando A roupa suja de batom eu vi Mulher eu vou te explicar O que aconteceu comigo me fizeram uma sujeira Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo vou deixar de te amar Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo vou deixar de te amar Colocar a mãe cínica do mundo Você apareceu pra mim Dizendo que me ama e me adora Mas não acredito em ti Mulher me deu uma chance Pra eu viver contigo a gente ser feliz Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama tudo acaba ali Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama tudo acaba ali Onde você estava? Eu estava andando por aí Cabra, sapato, você estava namorando A roupa suja de batom eu vi Mulher não foi te explicar o que aconteceu comigo Me fizeram uma sujeira Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo eu vou deixar de te amar Não vou me separar de tu Por nada nesse mundo eu vou deixar de te amar Com a cara mais cínica do mundo Você apareceu pra mim Dizendo que me ama e me adora Mas eu não acredito em ti Mulher me dê uma chance Pra eu viver contigo e a gente ser feliz Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama tudo acaba Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama tudo acaba Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama tudo acaba Deixa da tua besteira Quando vamos pra cama tudo acaba Ali Com a cara mais cínica do mundo assim Quando vamos pra cama, tea E eu te recomendo É isso aí Ou Legenda por Sônia Ruberti